Galerinha, tudo bem? Aqui quem fala do Rio, eu tô trazendo o vídeo que eu fiz aqui e eu sou o Kermel. Não, tem que dizer, mas eu vejo o seu vídeo o tempo todo, eu não sei o que eu tô a fazer, mas é muito legal, eu tô esperada, eu tô no YouTube. Tá mais.